E só pra acabar, eu vou encerrar essa entrevista e eu vou lhe dizer uma coisa Não, você não vai fazer nada Eu vou sair daqui falando, depois ele termina e fala com vocês, mas eu vou falar Não, eu quero falar, olhando os seus olhos Não, eu já cansei, eu já cansei Então pode falar, olhando os seus olhos, para aí, deixa ele falar nos seus olhos, vai Eu queria fazer isso, não, não existe isso, não gosta Agora assim, se você não se sente à vontade, você não precisa mais ler o site, entendeu? E nem ver a entrevista Eu já cansei o seu site, você não está entendendo, essas coisas chegam a mim, porque os meus fãs, eles infelizmente... Mas já não tiraram da minha clipagem? Não, peraí, a sua produção não está deixando nem eu falar Pode deixar ele Não, não, não vou sair de vítima não, gente, pelo amor de Deus Não, é só isso, entendeu? Tipo assim, ó Então não tem mais nada para falar Não, não, o que eu quero dizer é o seguinte Eu aprendi na faculdade o seguinte O que você aprendeu com a sua mãe e com o seu pai é o que me interessa Sim, então assim, ó, no meu consentimento, no meu ponto de vista O jornalista é aquele que bota no papel ou na frente da TV Aquele, aquele, aquilo que pensa E eu coloco, eu falo e escrevo aquilo que penso Ele tem jornalismo, que você às vezes respeita ele Porque os meus fãs trazem a mim aquilo que é seu, somente seu Beleza Ele é jornalista, aprenda com ele Eu vou ser bem sincero, eu não estou muito importando com o que os seus fãs pensam de mim Que eu sei que eles não gostam de mim, entendeu? É isso, mas assim, ó É, eu Eu quero que ele fale, gente Eu quero ver já vou, eu vou trocar de mão Peraí, gente, ainda tem mais alguma coisinha para falar, juro Entendeu? Eu só te peço isso, então Para você não ficar mais chateada Olhando o seu olho Para você não ficar mais chateada Para você não ficar mais nervosa Você não precisa ler o meu site E nem ver minhas entrevistas Entendeu? Porque eu só leio o que eu quero ler Se você não lê Agora, eu sou jornalista E eu sou assim, entendeu? Eu falo o que eu penso, entendeu? Se um dia eu falei da sua vida pessoal Não, eu nunca falei Eu nunca falei Peraí, peraí Eu nunca falei Me chamaram para vir Eu nunca falei Eu nunca falei Eu nunca falei Eu nunca falei